Você Brincou Você pisou na bola Quebrou o meu encanto E ainda vim me impedir Me pedi pra voltar Cansei de te esperar Não vou te perdoar Você vai me pagar por tudo Com as as pra voar Se quiser vai calar Vou sair com todo mundo Oh, oh, oh Você brincou, você perdeu Agora o jogo é todo meu Você traiu, me fez chorar Papo furado não vai colar Você pisou na bola Quebrou o meu encanto E ainda vem me pedir Me pedir pra voltar Cansei de te esperar Não vou te perdoar Você vai me pagar por tudo Com asas pra voar Só quero cantar lá Vou descer com todo mundo Cansei de te esperar Não vou te perdoar Você vai me pagar por tudo Com asas pra voar Só quero cantar lá Vou descer com todo mundo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mesmo que tente fazer de mim Um dia de terror Mesmo que tente me derrubar Renascerei das cinzas Eu voltarei e cobrarei Terei a minha revanche Não vai me derrubar Não vai, não vai Terei a minha revanche Terei a minha revanche Mesmo que passem mil anos Terei a minha revanche Quem luta sempre consegue Pode gritar e esprevejar Não vai, não vai O terror existe O terror existe Terei a minha revanche Terei a minha revanche Voltarei e cobrarei Terei a minha revanche Não vai me derrubar Não vai, não vai Terei a minha revanche Mesmo que passei mil anos, terei a minha revanche Essa noite, quando dormir, pensará em mim Verá que nunca me vencerá e você terá sua noite de terror Dança, baby Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Já me perdeu, não vai ter mais Sai do meu pé e deixa em paz Então fica quieto e vê se me esquece Aqui você não veja mais Dança, baby Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Então já era, já perdeu a vez Não cuido agora, só fica olhando Não pode mais Tadinho de você Não pode mais, tadinho de você Agora só vai Fica olhando Você tá perdendo, eu tô requebrando Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Olha na dança e sem chegar perto Agora eu sou sexy demais Acabou de perder um grande amor E que você não dava valor Agora só vai Perdeu Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Se tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Se tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Se tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexy no Brasil Já sofri com você Não dá mais Vê se me esquece Pois já tenho planos E você não se encaixa Já ficou no passado E eu vou mais além Não vou viver tudo de novo Pois eu já sei Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Vai sonhando Há tantas coisas que você me diz Tantas mentiras já contadas Não vou viver tudo de novo Não vou viver tudo de novo Pois eu já sei Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Vai sonhando Pensa que eu choro Então está em mim Não dá mais Vê se me esquece Pois já tenho planos E você não se encaixa Já ficou no passado E eu vou Mais além Não vou viver tudo de novo Pois eu já sei Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que me engana Pensa que eu choro Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que me engana Pensa que me engana Pensa que me engana Faça isso por mim Por você também Faça seus sonhos Enfim acontecer Viva sempre feliz Realize seus objetivos Faça seus sonhos Enfim acontecer Abra suas portas Com bons pensamentos Faça seus sonhos Enfim acontecer Seja objetivo Não deixe pra depois Faça seus sonhos Enfim acontecer Abra suas portas Com bons pensamentos Faça seus sonhos Enfim acontecer Seja objetivo Não deixe pra depois Faça seus sonhos Enfim acontecer Seja objetivo Não deixe pra depois A torr tal Seja objetivo Seja objetivo Não deixe pra depois Seja objetivo Seja objetivo E a torr tal Fim acontecer Quando me deparo com o seu olhar Sinto algo no meu coração Uma doce emoção Que não dá pra explicar Amor de alma e de coração O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas que estamos juntos Mistério de um amor Que vem pra mudar Mistério de um amor Pra completar a minha história A minha história de amor Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas que estamos juntos Mistério de um amor Que vem pra mudar Mistério de um amor Pra completar a minha história Pra completar a minha história A minha história de amor Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar Apenas eu quero te amar Apenas eu quero te amar Você tá mesmo pirado Pensando que vou entrar na sua Tá enganado o coração Aqui você não tira mais pedaço não Tá na hora de se tocar Já passei poucas e boas Nas suas mãos Sempre me sufocando Agora não Te quero mais não Cê tá pirado não é problema meu Senta no prato que tinha vida já deu Sai fora meu bem Vai pra longe daqui Porque eu sei muito bem Cuidar de mim Não olhe para trás Vai pra longe de mim Esqueça que um dia Me conheceu Esqueça que um dia Eu te amei Desde que te conheci Só chorei e perdi E perdi minha razão Bate o meu coração Bate o meu coração Bate o meu coração Sai fora daqui Me ilusou Cê tá pirado não é problema Cê tá pirado não é problema meu Cê tá aloprado que tinha vida já deu Sai fora meu bem Vai pra longe daqui Porque eu sei muito bem Porque eu sei muito bem Cuidar de mim Ah, ah Chuchu Oh Yeah Yeah Come on Come on Come on Come on Hu 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 Desde que te conheci, só chorei E perdi minha razão Bati o meu coração Sai fora daqui Minha ilusão Ser tapirado não é problema meu Ser talobrado que tinha que dar, já deu Sai fora meu bem, vai pra longe daqui Porque eu sei muito bem Cuidar de mim Come on! Apaixonada por você Um desejo de te querer Invade meu coração Com muita emoção Apaixonada por você Venho tentando te esquecer Mas te quero cada vez mais E saio totalmente de mim História do coração Onde há verdade na paixão Penso no desejo louco E mais uma vez Enlouqueço por você Amor no coração da alma No perispírito do desejo A emoção em carne Com amor desregrado Invadindo o meu ser Espírito do amor Espírito que sente Amor fora do comum Amor fora do comum Apenas pra me enlouquecer 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 Apaixonada por você Apaixonada por você Venho tentando te esquecer Mas te quero cada vez mais E saio totalmente de mim E saio totalmente de mim Onde está ou seja Usou-se 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 Você me vê como um videogame Gosta de brincar até enjoar Depois me deixar de lado Isso não se faz, querido Eu não sou game pra você brincar E depois largar de lado Escuta bem o que vou falar Não vai ficar assim, vou me vingar Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Se te ignoro você fica atrás Pedindo desculpas, pois sabe que vai ficar Sem ser um videogame Querido, não sou game pra você me usar Eu não sou game pra você brincar E depois largar de lado Escuta bem o que vou falar Não vai ficar assim, vou me vingar Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Onde você está, minha fantasia Minha fantasia Minha fantasia Eu me lembro de você Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre o amor e as dores Eu sei que é assim Aonde você está, minha fantasia Minha fantasia Minha fantasia Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre o amor e as dores E as dores Eu sei que é assim Eu me lembro De você Demais Entre sonhos E amores Que não tem mais fim Eu me lembro De você Demais Entre o amor E as dores Eu sei que é assim